Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou-vos mostrar então mais umas coisinhas, mais umas compras que fiz desta vez no Ping Doce, cá para casa esta semana, ok? Então vamos começar e vamos começar aqui pelos vegetais. Comprei alho francês, eu gosto muito de alho francês, assim simplesmente cozido, gosto de acompanhar, às vezes misturo com batata, com cenoura, acho que fica muito bom. Comprei cenouras também, do Ping Doce, comprei batatas, portanto, depois o que é que comprei mais? Comprei de congelados, podemos ir já para aqui, comprei delícias do mar, sabe? É assim, estas delícias do mar, eu gosto de deitar, às vezes quando fazemos arroz de marisco, sabem, gosto de deitar também umas delícias do mar e às vezes também faz umas sandes boas, assim com maionese, desfiadinhas, também costumo fazer. Medalhões de pescada da Ido, que esta semana até estavam em promoção a 3,40€, salvo erro, já são aqueles bem embalados assim individualmente, eu também geralmente tenho sempre em casa, dá para fazer de muitas maneiras também e comprei também filetes estes que vão ao forno temperados com limão, também costumo ter quase sempre em casa, também estavam em promoção esta semana no Ping Doce, portanto, assim, de congelados foi isto, depois comprei bacon também, comprei iogurtes destes, que é os que eu como habitualmente, são os cremosos 0%, agora trouxe cocktail de frutas, às vezes trago de frutos tropicais, não, não é frutos tropicais que eu costumo, este é que é mais frutos, assim, mistura, eu costumo trazer também aqueles que é uma mistura de framboesa, com morango, portanto, são aqueles de frutos vermelhos, eu vario entre uns e outros, geralmente, anda por aí sempre. Trouxe papaya, também estou a comer agora papaya, uma metade de papaya ao pequeno almoço, estou a introduzir, assim, fruta no pequeno almoço, que acho que é saudável, faz bem e a papaya é muito boa, eu ponho-os no frigorífico e depois de manhã estão fresquinhas, é bom e até como só uma metade, geralmente, ao pequeno almoço e estou a gostar bastante, é assim, fresco, é desanjoativo, é bom. Comprei também bananinhas e gengibre, também. Farinha de pão, portanto, aquela que tanto dá para fazer na máquina como à mão, portanto, é só juntar água e um bocadinho de óleo, por exemplo, para a máquina é como eu faço. Mais ovinhos, trouxe ovinhos também, classe L, deles, do Pindupim Doce, gosto deles, acho que são bons sempre. Azeite, azeite de galo, que é também sempre o que eu compro, vou variando, é aqui, este é o delicado, comprei o delicado, às vezes trago o aveludado, outras vezes o clássico, eu gosto deles todos, o que varia um bocadinho é aqui a intensidade, portanto, o sabor, se é mais intenso, eu não gosto de muito intenso, porque o muito intenso às vezes tende a picar um bocadinho. Este também estava em promoção, estava a R$ 2,99, ok? Trouxe leite deste Mimosa, bem essencial também, leite magro. Trouxe os meus chás também, que eu tenho sempre em casa, repus o de camomila, trouxe, porque bebemos muito cá em casa, assim, chá, portanto, e o de camomila também, quer assim, um cházinho calmante, trouxe duas embalagenzinhas para repor, este que gosto muito também, como sabem, já vos mostrei várias vezes, é o Lipton Body Balance, gosto muito deste chá, estava a R$ 1,48, também estava em promoção, trouxe mais dois, e este que descobri agora há pouco tempo, eu penso que até ele é recente da Lipton, que é de camomila e erva-príncipe, portanto, fica assim um saborzinho de um chá de camomila, no entanto, com um toque de limão, isto eu experimentei uma vez um, e agora comprei mais, porque acho que é muito agradável este chá. Trouxe também de menta, normal deles, e o de chá verde, que também tenho sempre em casa, portanto, estes assim. Trouxe gelatina, agora trouxe de morango e melancia, gosto muito, a de morango é uma das minhas preferidas, e a de melancia porque é assim fresquinha, então começa a apetecer agora também um bocadinho mais. Depois, veja o que trouxe, trouxe louro, umas folhinhas de louro, também utilizo, geralmente assim quando fazemos carne assada, sabem, e assim, fica bem uma folhinha de louro, gosto do saborzinho, não se pode exagerar muito, não convém, porque senão fica um sabor muito intenso, mas assim uma folhinha, gosto sempre de deitar assim nos assados. Depois, manteiga, esta também estava em promoção esta semana, portanto, a da Primora, eu vario entre a da Primora, a da Mimosa, Nova Açores, mas agora por acaso até tenho comprado Primora e Mimosa, esta estava a 1,39€, salvo erro, também estava em promoção. Bolachinhas do Pinho Doce, estas são aquelas que eu trago sempre também, têm chocolate e depois tem assim um cremezinho ali de baunilha, assim no meio, mas é pouquichinho, não se nota muito e fica muito bem na bolacha também, são 99 cêntimos, acho que é mesmo 99 cêntimos estas bolachinhas com recheio de creme de leite. Depois, também estava em promoção estas barritas da Milka, portanto, são conjuntos 6, eu também já vos mostrei, comprei uma vez também para experimentar e agora sempre que lá vou, tenho sempre que trazer, porque estou viciada nestas barritas, aconselho muito. Elas estavam a 1,24€ agora, habitualmente é 2,49€, salvo erro, é mais ou menos isso. São maravilhosas isto, isto é maravilhoso, não tem muito creme lá dentro e o resto é assim bolachinha e ainda tem chocolate por baixo, é assim maravilhoso. Trouxe Kinder, que não podia deixar de ser também, pronto, Kinder tem que haver também sempre, é o meu chocolate preferido, assim estas barrinhas individuais, sabem, estas têm 8 barrinhas, mas a gente também compra caixinha de 12, de 24, agora trouxe assim estas pequenininhas 8, doido, o que é que trouxe mais? E depois, fui ver também as promoções deles desta semana, em relação a xampoos, porque eles têm sempre boas promoções, xampoos, gés de banho, etc. Então, o que estava em promoção? Para começar, trouxe o Ilshir da Multi Action, estava a 2,80€, portanto, eu até gosto das pastas de dentes da Aqua Fresh e então, eu acho que até já experimentei este, mas agora há um tempo que não o comprava, então resolvi trazer este, estava este e também estava o da Colgate, acho que é Max White, também estava em promoção, este estava a 2,80€, salvo erro e o Max White estava a cerca de 3,90€, mais ou menos por aí. De xampoos, vi lá que havia uns novos, pelo menos eu ainda não conhecia, da Glisse e a Glisse estava tudo o que fosse xampoos, máscaras, amaciadoras, está toda com 50%, portanto, até segunda-feira, inclusive, se virem o vídeo, sim, quando forem ver o vídeo é capaz de já não estar, é verdade, mas pronto, estava com 50% de desconto, então, esta semana. Então, trouxe o xampoo este de proteção da cor. Como eu agora tenho o cabelo, pronto, com coloração, na verdade, trouxe um destes porque acho que é capaz de reparar, assim, e de pôr o cabelo mais bonito. Portanto, este é mesmo para cabelos pintados, ok? Portanto, ele é novo, diz que dá uma proteção da cor até 12 semanas, portanto, tem queratina líquida. Pronto, vou experimentar, eu depois digo-vos o que é que achei, vou dizer-vos no blog e sou capaz de fazer até um vídeo sobre estes produtos. Trouxe também o amaciador da mesma gama e trouxe a máscara, porque é sempre bom, quando temos o cabelo pronto pintado, por, assim, proteger bem a fibra do cabelo, não é verdade? E então, trouxe também a máscarazinha. Ainda não usei nenhum deles, pois, mas eu vou usar agora durante umas semanas, uma ou duas semanas e vou, depois, para poder dizer bem se funciona e se gostei. Eu, de uma maneira geral, gosto dos produtos da Glisse, portanto, eu penso que vou gostar. O melhor de tudo é que estavam com 50%, portanto, como eu disse, o shampoo e o condicionador ficou a 1,99€ e a máscara a 3,49€, salvo erro. Portanto, 3,49€ a máscara, ok? Tudo com 50%. Trouxe também, também da Glisse, aproveitei também este, que é para cabelo longo, portanto, e as pontas abertas, assim, para quem tem tendência a ter as pontas do cabelo um bocadinho abertas e ele é para cabelos, portanto, longos e que tenham ao mesmo tempo as raízes oleosas. Eu, por acaso, acho que, agora não tanto com a coloração, mas costumo ter a raiz mais oleosa e o cabelo mais seco nas pontas, portanto, comprei para experimentar também depois, vou-vos dizer o que achei. E trouxe também o amaciador, portanto, achei que era capaz de ser interessante. Não é que eu tenha o cabelo muito longo, pronto, eu uso, será para cabelos longos, mas não tendo muito longo, acho que, como é para raízes também oleosas e pontas ligeiramente abertas, penso que é capaz de funcionar, ok? Portanto, também 1,99 o shampoo e 1,99 o amaciador, portanto, o condicionador, ok? Depois, comprei também, estava também em promoção 1,49 euro, estas toalhitas da Nivea para retirar a maquilhagem, portanto, tira mesmo a maquilhagem waterproof. Eu estas ainda não experimentei, são 25 toalhitas. No entanto, trouxe para experimentar porque da Nivea, em princípio, devo gostar e também estavam relativamente baratas, achei que valia a pena experimentar. Depois, também em promoção, estava a Fructis, portanto, toda a gama da Fructis, dos shampoos de 400 ml, portanto, os maiorzinhos, amaciadores de 200 e este produto, que é um produto novo, que é agora, da Fructis, que é para secagem ao natural. Portanto, é um creme de pentear sem passar por água. Ele é de aloe vera e tem glicerina vegetal e também indicado, assim, para cabelos compridos, não tem parabenos e diz que tem 48 horas de antifrizado, portanto, portanto, é capaz de funcionar, não sei, vou experimentar também. É um produto novo da Fructis e estava com 50% também. Ah, e não necessita de secador, não é necessário depois secarmos o cabelo, pode-se deixar mesmo assim ao natural. Eu penso, como vêem o verão e isso, este estilo de produtos, às vezes até usamos mais, não é? Ele é assim, dá-me ideia, que é assim cremoso. Eu ainda não, nem o cheirei sequer, nem o abri para cheirar, mas eu penso que deve ser bom. Tem 400 ml, portanto, e tem assim o pumpzinho. Eu depois vou-vos falar melhor se gostar e isso vou dar a minha opinião também no blog. Fiquem atentas porque vai sair um post sobre este produto. Portanto, vamos ver como é que ele se comporta, ok? E para finalizar, o que é que eu trouxe mais? Também para aproveitar uma promoção. Portanto, esta semana foi mesmo muitas promoções para aproveitar da Nivea. Todos os géis de banho da Nivea estavam com 50% de desconto. Portanto, estes da Nivea, estes assim que é de laranja e trouxe também, havia o de laranja e trouxe também o de, isto é star fruit. Portanto, eu penso que assim, ele é cítrico. Já o cheirei, tem assim um cheirinho cítrico. Eles são de 500 ml e estavam a 1,99€. Portanto, estes dois cheirinhos. Então, resolvi trazer da Nivea, é como vos digo, os produtos são sempre bons e os cheiros também são muito bons. Depois, trouxe a minha acetona. Repus a minha acetona de óleo de ricino, ok? E pronto, foram estas então as comprinhas. Aproveitei aqui umas promoçõezinhas nos shampoos e nos chás. Espero que tenham então aqui gostado. Beijinhos grandes a todas. Até ao próximo vídeo e inscrevam-se no canal, ok? Beijinhos grandes a todas. Tchau, tchau.